Para cortar essa pantalona super fácil com fenda, eu vou usar 1,7m de viscose. Eu estou usando uma viscose vermelha, é um vermelho mais fechado, tá? Então esse meu tecido, ele está dobrado no meio, ele tem 1,50m de largura. Eu vou dividir essa quantidade no meio para poder cortar separado frente e costas. Então agora somente com uma das partes eu vou dobrar no meio. Eu vou usar um short, esse meu short ele tem o cós alto, ele bate acima do meu umbigo, tá? O cós. E eu vou dobrar ele dessa forma bem simples. Eu vou deixar esse lado aí do gavião posicionado na dobra, tá? Eu vou dobrar 5cm para fazer o cós, onde eu vou passar o elástico. Eu estou dobrando essa quantidade porque eu tenho um elástico de 4cm de largura. Então eu vou posicionar o short, o cós desse short em cima dessa dobra. Vou deixar bem certinho aí na altura do gancho, né? E vou cortar deixando 1cm de margem de costura aí na frente, tá? Vou cortar esse formato aí do gavião, fazendo essa voltinha, deixando 1cm somente de margem de costura. E eu vou cortar dividindo essa parte em duas partes, tá? Então aí no meio eu vou cortar também. É somente isso. Cortar o gavião e cortar dividindo em duas partes na perna. Na lateral vai ficar reto, tá? Eu vou aproveitar toda a largura desse tecido para a perna da minha calça. Então tá aqui o corte da frente. E com o restante do tecido, novamente, tá? Dobrado no meio. O short eu vou deixar dobrado com as costas, assim, as costas para cima. Eu vou dobrar de uma forma bem simples, tá? Eu sei que aí no gancho ficou uns 3 dedos de tecido do meu short para dentro. Eu vou descontar isso para fora, tá? Aí em cima eu vou dobrar os 5cm. E aí embaixo no short, aqueles 3 dedinhos, tá? Eu vou jogar aí para fora. Eu vou acrescentar aí fora para o gancho. Então agora eu vou descer o corte contornando aí o gavião do meu short. Deixando 1cm somente para a margem de costura. Aqui agora eu estou somente acertando, deixando com 1cm. Então o corte é somente isso, tá? Você cortar o formato... Copiar, né? O formato do gavião do short. Você pode usar um short, pode usar uma calça, tanto faz. E cortar aí na lateral, dividindo em duas partes. Somente isso, tá? Frente e costas. É esse o corte e mais nada. Na lateral não vou mexer em nada, vai ficar largo. Então aqui, com costas da minha calça, vou manter assim, direito com direito do meu tecido. E vou costurar o gavião com frente a mesma coisa. Direito com direito, costure o gavião da sua calça. Se você estiver usando um tecido estampado, é estampa com estampa, tá? Então aqui na máquina, eu vou começar com a costura fechando o gancho, frente e costas. Depois você faz o acabamento na overlock ou no zig-zag, como achar melhor. Voltando aqui na mesa. Então, ó, vou manter frente e costas, direito com direito do tecido. Pra fechar a costura das laterais e também fechar entre pernas. Só que eu vou fechar até uma determinada altura, né? Que eu vou deixar as fendas. Então eu vou marcar, vou descontar aqueles 5cm, tá? Que vai ser pro meu cós. E vou marcar 34cm. Então eu vou costurar no total 39cm, tá? Vou costurar até aí. Chegando aí, vou dar um retrocesso bem reforçado. Vou deixar uma distância de 1cm, tá? Isso é pra margem de costura. Pra eu depois fazer o acabamento na lateral. Então eu vou descer a costura aí da lateral. Até a marcação que eu deixei com o alfinete, tá? Então aí nessa marcação, eu tô marcando no total 39cm, tá? É o comprimento da minha costura na lateral. Você vê aí no seu corpo, tá? A altura da fenda que você quer deixar pra sua calça. Eu vou usar essa minha calça pra sair, pra ir à praia também. Ela como saída de praia fica muito legal, tá? Por isso que eu tô deixando uma super fenda. Depois de fechar as laterais, tá? Vai sobrar essa abertura, eu vou precisar fazer o acabamento. O acabamento, como eu deixei 1cm de margem de costura. Eu consigo dobrar 0,5cm mais 0,5cm. E fazer aí um acabamento de pês-ponto. Uma bainha na lateral. Então começa dando retrocesso no pês-ponto. E termina lá na barra, tá? Dando um retrocesso. Do outro lado da fenda, eu vou começar a costura do pês-ponto pela barra, tá? Porque assim vai ficar mais fácil pra mim. Tchau. 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 Então depois de fazer o acabamento nas laterais das fendas, agora eu vou fechar costurando o meio da minha perna, tá? Entre pernas Então vou manter a costura do gancho bem certinho, ó, batendo uma em cima da outra Segura com alfinete, se preferir segura toda essa volta entre pernas com alfinete pra você não costurar torto Costure Voltando aqui na mesa, então costurei as laterais entre pernas Aqui embaixo eu vou ter que acertar o comprimento da calça Então vou deixar assim bem certinho, ó, então um lado ficou com essa sobra de tecido Vou passar uma tesoura aí pra cortar esse pedacinho só pra acertar Agora eu vou jogar aqueles 5 centímetros do cós pra dentro Vou dobrar 1 centímetro da pontinha mais ou menos E vou segurar toda a circunferência com alfinete Então segurei com alfinete, eu vou costurar, mas eu vou deixar um espacinho, tá? Pra passar o elástico Então aquela quantidade, tá? Que ficou sobrando de um lado da perna Eu vou tirar com a tesoura Aquele pedacinho pra ficar tudo certinho, tá? Igualado Eu vou fazer uma bainha Deixando 1 centímetro e meio, tá? Mais ou menos de largura Então você deixa o comprimento da bainha que você achar melhor Se quiser deixar uma bem fininha, você pode deixar Quer deixar uma mais larga, você também pode deixar que vai ficar bonito, tá? Então lembra disso na hora de comprar aí o tecido A quantidade de tecido, né? E na hora do corte Então aqui na máquina, tô costurando, fechando o cós Dessa minha calça Aonde eu vou passar o elástico Como eu vou passar um de 4 centímetros de largura Por isso que eu deixei 5 centímetros para o cós, tá? 5 centímetros naquela dobra na hora do corte E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então eu costurei o cós Deixei esse espacinho Pra passar o elástico Eu tenho esse aqui Ele tem a circunferência da minha cintura Tá? A minha cintura é 76 Ele tem 73 mais ou menos Tá? Com a ajuda de uma pinça Eu vou passar ele por dentro De toda a circunferência do meu cós Feito isso Agora eu vou juntar as pontinhas E vou passar a costura Dando retrocessos no ponto zigue-zague Pra segurar Depois é só passar uma costura Fechando aonde ficou aberto Pra segurar o elástico Pra ele não ficar virando Eu vou esticar ele assim E vou passar uma costura reta Nos quatro lados Tá? Laterais Frente e costas Então eu vou passar essa costura Em cima da costura Que já tem aí Ó Vai ficar assim Tá? Aí ele vai ficar preso E não vai ficar virando E não vai ficar virando De volta aqui na mesa Com a costura finalizada Né? Com sucesso Foi muito rápido Que eu costurei Então ficou duas super fendas Né? Nas laterais Você decide aí O comprimento da sua fenda Tá? Então ó Deixei uma bainha Com um centímetro e meio Eu vou mostrar pra vocês Gente O meu A minha correria Como é que é Eu faço a costura Aqui nessa mesa Aqui no quarto Aí eu venho Pra essa outra mesa Aqui na sala Que é onde eu faço Meus cortes Que eu amo essa mesa Ó Ela tem Dois metros e dez De comprimento E um metro De largura Então aqui que eu faço Os meus cortes Nessa mesa Ó Ela é bem comprida É onde eu trabalho Essa mesa Acho que é mais de trabalho Do que de refeição Então ela é bem Olha eu ali Ela é bem comprida mesmo Tá toda detonada Preciso até invernizar ela Porque eu já destruí Essa mesa toda A tesoura Detona a mesa Então ó Eu fico nessa correria Eu venho aqui Mostro O O corte Vou lá pro quarto Faço a costura Aí eu volto Pra mesa Novamente Né E mostro Outro pedaço Do corte Então é isso É esse Corre Corre Então aqui É o resultado Da costura Ficou essa calça Pantalona Com fendas E a minha fenda Começou a partir Da coxa Tá vendo Aí ó Do meio da coxa Então ó O comprimento Da sua fenda É você que decide Tá A altura que você Quer deixar Então aqui Eu tô com um topper Pra vocês verem A calça melhor Que eu tava com uma blusa Larguinha né Então dá pra ver É o formato Da calça legal Então É esse o resultado Uma calça Muito fácil De cortar Né Como vocês viram Muito fácil E rápido De costurar Então você que é iniciante Essa costura É pra você Eu espero Que vocês tenham gostado Se gostarem Deixa o like Se inscreva no canal Um beijo pra você Até o próximo vídeo